E as promoções do mês de abril continuam aqui na Ideal Refrigeração. Confira! Extrator de suco Colombo, R$ 299. Moedor de carne elétrico, Arbel, R$ 1.159. Panela de pressão, 4,5 litros, alumínio nacional por apenas R$ 98. Dividimos suas compras em até 6 vezes no cartão ou crediário Losango. A Ideal Refrigeração está localizada às margens da BR-070, ao lado do Detran. Venha e confira!